A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Do teu sol lá e amar é tão bom Doce magia do teu encanto Eterna fantasia Vem no meu sonho Amar no meu mar Ver o sol acordar Vem me abraçar Vem, vem dançar Vem na onda do meu mar Vem no meu sol Amar no meu mar Ver o sol acordar Vem me abraçar Vem, vem dançar Vem na onda do meu mar Vem, vem